Nós somos livres pra adorar o Senhor Celebra o seu milagre Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és o meu consolo E sempre me inspira a viver Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és o meu consolo E sempre me inspira a viver Viver Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Tu és a minha rocha Em meio a qualquer tribulação Tu és a minha força Em meio a qualquer acusação Tu és o meu consolo E sempre me inspira a viver E viver E viver E viver Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre te adorar Jesus, eu vou pra sempre te adorar E qualquer circunstância Comigo tu estás A mão me sustenta Tua luz me guiará Jesus, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre adorar Eu vou, eu quero contigo dançar Jesus, eu vou pra sempre adorar Então, desce, estarei! Oh, Senhor! Nós podemos celebrar o Teu Santo Nome, Senhor!